Na sua opinião, quem é o melhor goleiro? Keylor Navas ou Kasper Schmeichel? Para votar no Navas, aperte o like e comente Navas. Para votar no Schmeichel, aperte inscreva-se e comente Schmeichel. Na sua opinião, quem é o melhor goleiro? Manuel Neuer ou Pickford? Para votar no Manuel Neuer, aperte o like e comente Manuel Neuer. Para votar no Pickford, aperte inscreva-se e comente Pickford. Na sua opinião, quem é o melhor goleiro? Liva Kovic ou Hugo Loris? Para votar no Livakovic, aperte o like e comente Livakovic. Para votar no Hugo Lorris, aperte Inscreva-se e comente Hugo Lorris. Na sua opinião, quem é o melhor goleiro? Ederson ou Donnarumma? Para votar no Ederson, aperte o like e comente Ederson. Para votar no Donnarumma, aperte Inscreva-se e comente Donnarumma. Na sua opinião, quem é o melhor goleiro? Thibaut Courtois ou André Onanar? Para votar no Thibaut Courtois, aperte o like e comente Thibaut Courtois. Para votar no André Onanar, aperte inscreva-se e comente André Onanar. Na sua opinião, quem é o melhor goleiro? Bono ou Césine? Para votar no Bono, aperte o like e comente Bono. Para votar no Césine, aperte inscreva-se e comente Césine. Na sua opinião, quem é o melhor goleiro? Alisson Becker ou Emiliano Martínez? Para votar no Alisson Becker, aperte o like e comente Alisson Becker. Para votar no Emiliano Martínez, aperte inscreva-se e comente Emiliano Martínez. Na sua opinião, quem é o melhor goleiro? Stegen ou Unai Simon. Para votar no Stegen, aperte o like e comente Stegen. Para votar no Unai Simon, aperte Inscreva-se e comente Unai Simon.